Oi, estrelinhas! Tudo bem com vocês? No dia de hoje eu vim trazer alguns penteadinhos pós-versia capilar que eu faço, que eu tô fazendo. Então eu falei que ia demorar pra fazer esse vídeo porque, gente, olha só, ele tem que tá lavado, meu cabelo lavei ali hoje, tem que tá lavado, meio seco e, pelo menos, sem nada de creme. E olha isso, olha como ele tá sem creme. Então, quebrando tabus, tá, gente? Que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho maior vergonha do meu cabelo sem creme e eu tô gravando sem creme. Mas, enfim, eu vim trazer alguns penteadinhos pra você, pra vocês, eu vim trazer três penteadinhos que eu faço pra disfarçar. Porque, gente, ó, essa parte tá maior, essa parte tá menor, então eu faço alguns penteadinhos na frente pra poder disfarçar e eu vim mostrar pra vocês que eu espero que as meninas que também já teve coragem de fazer o BC capilar estejam se adaptando e fazendo penteadinhos novos, estejam se amando do jeito que o seu cabelo tá. Porque tem muita gente que faz transição capilar e, depois de um mês, descobre que não gosta do cabelo cacheado. Eu tô com muita medo de descobrir que eu não gosto do meu cabelo, mas até agora eu tô amando. Só tem uma dificuldade que, tipo assim, eu fazia muito isso, ó, quando meu cabelo era grande. Eu deixava muito ele pra um lado só e olha só como ficou pro outro lado. Então, meio que assim, eu tô tendo a me acostumar ainda com o meu cabelo muito curto, mas não que seja ruim ele cacheado, mas ele curto, tá? Então, se vocês querem ver esse vídeo, eu vou deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e comentando três emojis aqui pra mim poder estar stalkeando você, que comentou aqui pra mim dar like, pra interagir, pra poder ajudar o vídeo a crescer e a fixa. Bom, gente, vocês também vão estar bagacinho que tá meu cabelo, né? Olha isso. Não falo nada, não. Vou ficar segurando ele assim até o final do vídeo. Vamos aprender, tá? E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu uso, que não é muita coisa, tá? Porque eu também não gosto, tipo, muita coisa pra usar no cabelo. Então, eu vou mostrar, tipo, as coisinhas que eu uso, tá bom? É um aviso rápido. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, então qualquer marca que eu mostrar aqui não significa que é, ah, só tá mostrando porque tal coisa pediu. Não, são todas as coisas que eu uso realmente. E, inclusive, o Salon Line me patrocina, porque eu gasto um quilo de creme no meu cabelo. Vamos ver, Salon Line me patrocina. E é, gente, creme. Creme. Eu vou usar esse da Scala porque ele tá em conta, ele tá em torno de cinco reais, seis reais, dependendo do lugar. Então, ele é um creme barato e um creme que dura pra caramba. Eu gosto bastante também. O cheiro dele não é tão agradável, mas é um creme barato, não é um creme absurdo de cara. Então, eu acho que dá pra fazer tranquilo em casa, dá pra usar tranquilo em casa. É, sorofisiológico. Gente, eu uso sorofisiológico, mas você pode usar um borrifadorzinho com água mesmo, que é só pra molhar o cabelo mesmo, só pra ele... Eu gosto de usar sorofisiológico que ele hidrata meu cabelo, então eu gosto de usar sempre quando eu vou fazer penteadinho, sorofisiológico. Mas você pode usar água, não tem problema. Xuxinha, um pente... E elastiquinhos, coloridos, pretos, tanto faz. É que os pretos somem muito porque meu cabelo é preto, mas... Meu cabelo é castanho, claro. Mas eu não gosto muito de usar só preto pra não ficar... Desaparecido, né? Porque eu sou aparecida, eu gosto de uma coisa que apareça no meu cabelo. Se eu achar, eu vou colocar a foto aqui pra vocês, os penteagens que eu vou fazer. E o primeiro vai ser esse daqui. Porque ele é basicamente o quê? Eu vou dividir aqui. Primeiro eu vou começar pra vocês verem como que eu faço. Eu vou dividir primeiro as partes de baixo. Vocês estão vendo que ele tá sem creme? Por isso que ele tá essa maloca, tá? Mas ele não é assim, desculpa. Você vai pentear essa parte de cima toda pra cima. Segue, dá pra vocês verem, né? Porque é o tamanho da cabeça do ser humano. E essa parte vocês vão descer, ela toda aqui, ó. Vocês vão descer toda essa parte. Pode colocar pra trás da orelha? Porque depois vocês vão passar creme, mas vai melhorar. Como que eu divido? Como que eu sei que essa é a parte que eu vou usar? Aqui, ó. Pelo menos na minha cabeça tem aqui, ó. Um lugar que eu reparto. Que é bem aqui, tá vendo? Eu vou repartir. Agora eu vou pentear, né, galera? Porque esse cabelo aqui, ó. Foi lavado. Por isso que ele tá essa maçaroca. Aqui. Aqui atrás você vai fazer meio que pra trás. Você vai pentear pra trás do cabelo aqui. E vai sobrar esse tufinho aqui, ó. Tá vendo? Que eu usava assim no meu cabelo antes. Eu colocava um lanchiquinho e usava assim. Só que aí eu descobri esse penteadinho que eu gosto ainda mais. E eu vou fazer desse jeito. Agora vocês vão prender. Com uma mecha só. Assim. E vocês vão molhar e passar creme em todo o resto do cabelo. Lembrando, aproveitando que eu tô aqui borrifando. Voltou aos vídeos de segunda, quarta e sexta. Que demora pra fazer vídeo. Então eu fiquei uma semana aí sem fazer vídeos. Que eu tava um pouquinho mal. Mas eu já voltei a fazer vídeos. Segundo, quarta e sexta. E vamos colocar o canal pra cima, né gente? Porque assim. Isoca voltou. Então vamos voltar com tudo. Pronto. Já molhou. Passou creme. Eu não vou passar creme porque ainda vai ter mais penteado. Se eu passar creme agora ele vai endurecer. Mas vocês passem creme. Finalizem do jeito que vocês gostam. Aqui embaixo. Com o dedo liso. Com sei lá. Que técnica que vocês gostam de usar. Técnica que vocês gostarem. Vocês usam, tá? Agora a parte mais importante. Aqui em cima. Vocês vão molhar. Passar creme também. E partir em dois. Tá? Partido em dois. Vocês vão partir em mais dois. Assim, ó. Partir em mais dois. Tá vendo? Certinho. Depois vocês vão pegar aqui e partir em dois de novo. Vocês vão pegar essa parte que você repartiu. Pegar o elástico. E aí que vem o truque. Vocês vão amarrar o elastiquinho pra cima, ó. Pra cima. Nunca deitado. Sempre pra cima. Tá? Assim tá bom. Assim tá bom. Vocês vão molhar um pouquinho mais, né? Porque eu tô sem creme aqui. Aí essa outra parte de trás. O esquema é outro. Você vai deitar. E vai no sentido pra trás. Você vai prender o elastiquinho. Assim, ó. Pra trás. Sempre o da frente pra cima. E o de trás pra trás. Porque senão ele vai ficar um volume ruim. Ali. Pronto. Vocês vão fazer... Vocês vão dar uma enroladinha assim. E colocar pro lado, gente. Olha que fácil. Super fácil. Vou fazer do outro lado e já volto. Finalizar aqui embaixo. Com todo amor e todo carinho. Não tá meio maravilhas. Por quê? Porque ainda vou fazer mais penteadas pra vocês. Por isso que eu não entupi de creme. Então, vai ficar assim. Essa coisa é linda. Bora pro segundo penteado. Porque o segundo penteado já é mais amarrado e afixo. Bom, gente. Pra esse segundo penteado, a gente vai usar essa xuxinha. E já vai aproveitar que o cabelo tá assim. Porque você vai fazer o primeiro passo. O primeiro penteadinho. Pra poder fazer esse segundo, tá? Você vai precisar do pente também. E molhar o seu cabelo. E passar creme, tá? Vocês vão pegar a xuxinha e vão pegar daqui, ó. Da orelha. Vamos pentear daqui da orelha. Pra trás. Deixando aqui embaixo solto, tá? Sempre deixando embaixo solto. Vocês vão fazer... Sempre pega da orelha pra cima, tá? Pronto. Aí vai formar esse... Aí vai formar esse rabinho aqui. Vocês vão prender com a xuxinha esse rabinho. Deixar um rabinho assim de cavalo mesmo. E pentear tudo pra baixo. Passou creme e finalizou. Finalizou. Olha que coisa linda que fica. Fica uma gracinha. Eu pra fazer o charme, eu ainda tiro aqui, ó. Sinceramente, esse tá sendo o meu penteado favorito pra ir pra escola e pra qualquer lugar. Tá sendo o meu penteado favorito. Eu só consigo usar esse penteado. E pra esse último, terceiro penteado, que é esse aqui. É a coisa mais fácil também. Gente, é básico, é simples. É pra poder sair logo de casa. É muito fácil. Vocês vão simplesmente pegar essa parte que sobrou. É meio que um três passos, tá, gente? Essa parte que sobrou. Vocês vão pentear pra trás. Vocês vão pegar e vão emendar nessa parte do coquezinho, ó. E prendeu. Pronto. Olha só. Fácil, simples e rápido. Gente, olha que coisa mais rápido. Esses três penteadinhos são maravilhosos. E são simples demais. Eu não lembro quem que pediu pra mim fazer os meus três penteados favoritos aqui. Mas vocês viram que um interliga com o outro, né? Primeiro você faz esse. Lindo, solta se você quiser. Depois você faz o que você deixa a metade solto. Ou o que prende tudo. Ou também, se você não quiser, você pode guardar esse fiapinho que você deixou pra fora, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. E comenta penteados que vocês gostam de usar. E se vocês usariam o um, o dois ou o três, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Falou e tchau!